Música Mais de 30 pessoas morreram afogadas nos rios da região no ano passado e este ano já foram 5 vítimas, todas elas não estavam de colete salva-vidas No porto da Seasa, 50 embarcações do tipo voadeira fazem viagens todos os dias e elas saem lotadas, o problema aqui é a falta de segurança Os coletes salva-vidas existem, mas quase não são utilizados Vai vestir só porque a gente está aqui? É, para falar a verdade é Sempre viaja e nunca usa colete? Todos os meses, duas vezes no mês Nunca usa colete? Não, não sei nem para que isso serve, porque tanto a gente morre no bar com colete no pescoço porque eu sei nadar, no meio desse rio grande se alagar eu morro Por que eu morro? Porque isso aqui não salva a vida de ninguém, mal cabe a cabeça e mal aguenta a cabeça É, dona Maria, mas não é bem assim Os coletes salvam vidas sim em casos de acidentes Diria que a cultura da região toda é não utilizar colete infelizmente porque o colete realmente salva vidas Quer dizer, eu diria que aumenta em quase 100% a chance da pessoa sobreviver no caso do naufrágio porque mesmo que a embarcação naufrágue, ela não vai por fundo e as chances de sobreviver são bastante grandes Nos rios do Amazonas, as fiscalizações são diárias mas é pouco Por isso, as autoridades pedem que a população tenha consciência do perigo No ano passado, mais de 30 pessoas morreram afogadas em pequenas embarcações por falta do uso de colete e salva vidas Esse ano, já foram 5 mortes Nessa embarcação, cabem 78 passageiros Eles vão fazer uma viagem de Manaus até o Careiro que dura em média 20 minutos e ninguém usa colete salva vidas Este catraeiro que atua na profissão há 14 anos diz que exige que os passageiros vistam colete Mas... Alguns às vezes não querem usar porque às vezes o tempo está muito quente aí não querem botar o colete mas é obrigatório usar colete salva vidas A situação de insegurança é ainda pior quando há crianças embarcadas é que no momento de um acidente elas dificilmente conseguem se salvar se não estiverem usando colete e salva vidas Segundo a Capitania dos Portos no Amazonas, são cadastradas 56 mil embarcações entre lanchas, jet skis e voadeiras de no máximo 12 metros onde é obrigatório que as pessoas vistam os coletes e salva vidas Eles devem estar em bom estado e a quantidade disponibilizada na embarcação deve ser maior que o número de passageiros Se for ver aqui a quantidade, dá para ver que acho que não tem para todo mundo Por que você não está usando? Pois é, também, eu estou errado, né? É verdade, o primeiro errado sou eu, né? Em Manaus, o tempo nesse domingo vai ser de sol entre nuvens com chuvas isoladas A mínima é de 24 graus e a máxima de 33 graus Em Coari, Urucurituba e Anori, o tempo também vai ser de sol com chuvas isoladas A mínima é de 22 e a máxima de 34 graus Agora o esporte Os judocas amazonenses disputam uma vaga em competições nacionais A seletiva começou hoje no ginásio René Monteiro, no São Jorge Concentração, resistência e força Tudo é essencial para vencer o adversário 160 atletas participaram da primeira seletiva de judô que garante vaga nos campeonatos brasileiros Sub-18, Sub-21, Sub-23 e Sênio em maio desse ano Tem que passar por toda essa seletiva, uma série de treinamentos Senão ele não pode participar desses campeonatos Porque como os campeonatos são uma base para jogos olímpicos Jogos pan-americanos, campeonatos pan-americanos Então a gente tem que passar por todos esses treinamentos Rita de Cássia treinou meses para essa seletiva Ela conseguiu se classificar para a próxima etapa Mas conta que não foi fácil Senti um pouco de sufoco no começo da luta Mas graças a Deus eu fui certinho Como o meu técnico mandou Eu escutei esse conselho dele e segui No Amazonas a modalidade de origem japonesa Já ganhou muitos simpatizantes Segundo a Federação de Judô Cerca de 15 mil atletas treinam a arte marcial Regularmente no estado Inclusive no interior Lucas veio de São Gabriel da Cachoeira Brigar por uma vaga no Sub-18 Minha intenção é vir para cá Ganhar o campeonato Dar o melhor de si para minha mãe Me acessei também E é isso que eu tenho em mente Elion Mário se dedica ao esporte há 20 anos Mesmo perdendo a luta Para ele o importante é competir e ter saúde Dar incentivo para os jovens continuarem Porque muitos que estão bem mais novos do que eu Já desistiram, já parou Então eu venho para que continuem treinando, participando Doze lutadores passaram para a próxima fase da seletiva Que será realizada no fim do mês Apenas um atleta de cada categoria Vai representar o estado Nas competições nacionais Uma corrida agitou o sábado Na Ponta Negra Foi mais uma atividade da semana De conscientização do autismo Um transtorno que atinge pelo menos uma A cada 50 crianças que nascem no país Duas mil pessoas se reuniram Na orla da Ponta Negra Para uma corrida diferente A ideia é chamar a atenção da sociedade Para um transtorno que atinge 2 milhões de brasileiros O autismo Os corredores se vestiram de azul E realizaram um percurso de 7 quilômetros Hoje Manaus acolhe, abraça esse ser diferente Que é o autista Uma corrida que trouxe os autistas Os amigos e familiares Entre as premiações para os participantes Troféus e viagens nacionais Mas o maior prêmio foi a conscientização pela vida Encontramos aqui hoje milhares de pessoas Engajadas na campanha do autismo Foi muito emocionante correr com o Rui Que é autista Correu a metade do percurso Eu acho que o preparo dele está melhor do que o meu Poder ter corrido 7 Ele correu a metade Para que eu pudesse acompanhá-lo E foi emocionante cruzar a linha de chegada com ele A programação continua amanhã No Parque dos Bilhares E no Largo de São Sebastião A seguir, polícia procura por foragidos do presídio de Itacoatiara E ainda, bancas de peixe assado se espalham pela capital E movimentam um mercado que só cresce Nós voltamos já